Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e estou começando mais um vídeo de mostrando os meus looks da semana. No caso, os looks que eu uso assim durante o dia, né? Porque os looks que eu uso no balé não tem nada a ver com isso. Mas assim, os meus looks pra ir pra faculdade, pra ir, sei lá, sair da tarde, essas coisas assim. Tá, então hoje é segunda-feira, está muito frio, eu olhei agora a temperatura e tá 8 graus, tipo, na rua, assim, sabe? Então super me agasalei e vai ser, e vai ser bem assim, acho que essa semana inteira vai ser bem frio, então vai ser meio assim, looks de inverno, tá? Então se tu gosta desse tipo de vídeo, que eu já tinha feito um, só que era mais, não tava tão frio ainda, né? Eu vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem, tá? Mas se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações pra não perder nada e bora começar. Não reparem a bagunça 3 de vinho, porque agora são 6h30 da manhã e eu não sou obrigada a arrumar minha cama, né? Mas enfim. Então, eu tô bem simples hoje, na real, olha só, eu botei uma calça jeans, que já é de praxe, estou acostumada. Quando eu não tô afim muito de pensar no look, eu já boto direto a calça jeans. Essa botinha aqui, que é super quentinha, ela é toda de pelinho por dentro, essa aqui é preta, é sério, eu amo essas botinhas aqui, eu tenho mais duas. De modelos diferentes, né? E de cores diferentes, porque sério, eu sou viciada, todo ano o Fábio me dá uma de aniversário, porque... Porque eu amo, sério, eu sempre peço pra ele essas botinhas de aniversário, acho que já é o terceiro aniversário que ele me dá uma botinha dessas. Mas enfim, subindo, eu tô com... por baixo eu tô só com uma blusa, normal assim, aí um blusão de lã, preto, não dá pra ver muito bem a textura dele aí, mas ele tem tipo uma texturinha... Não sei explicar, tipo, ele não é liso, sabe? Depois eu mostro mais de perto aqui, não sei se dá pra ver, porque como ele é preto... Ó, aqui deu pra ver melhor, tá vendo? Tem uma texturinha. Aí eu botei esse casaco de pelinho que eu amo, ele é muito quentinho, por dentro ele é assim, todo forrado, sabe? E essa é a minha mantinha, porque não dá pra sair sem mantinha nesse frio. Eu ia botar uma manta preta que eu tenho, só que daí eu pensei, ah, eu vou ficar toda de preto? Não. Aí eu botei uma ralça, pra dar uma quebrada. E é assim que eu vou pra faculdade, eu vou ir de bolsa hoje, porque hoje eu não tenho que levar muita coisa. Bom dia, terça-feira o look de hoje. Tô toda de clarinha, assim, ó, um blusão. Gente, tá muito frio, tá 8 graus agora, né? E a máxima de hoje é 17, então já sabemos que vai se fazer muito frio. Eu tô usando um blusão, um tricôzinho assim, sabe? Esse é muito quentinho, sério. Eu amo ele, ele tem esse detalhe aqui, ó, do ladinho, e ele é mais compridinho na bundinha. Esse casacão aqui, que eu acho muito lindo nessa cor. Beige, assim, creme, sei lá. Acho que fica chique com esse rosa clarinho. Aí eu tô com uma mantinha, coral. Né, coral a cor do ano, meninas. Com certeza foi isso que eu pensei na hora que eu escolhi. Tá? Brincadeira, porque eu achei que combinou com o blusão. Aí eu tô de jeans pra variar. E eu queria botar uma outra bota que eu tenho, que ela é de cano longo. Vai até quase o joelho ali. Só que aquela bota, ela tem um saltinho. Aí eu tô com uma unha muito machucada do balé. Tipo, muito machucada mesmo, sabe? Ela tá preta. Sério? Com medo, aquela unha vai cair. E daí eu tô com muita dor. Eu tive que botar um sapatinho mais confortável, no caso, essa botinha aqui. Que é estilo a botinha de ontem, só que essa aqui, ela é caramelo. Não sei se deu pra ver direito. Só que ela é diferente, né? O modelo, enfim, a marca toda é diferente. Mas ela é, tipo, o mesmo estilo, peludinha por dentro. Esse é o look de você. Acho que eu vou botar uma touquinha também. Tcharam! O look de hoje. Gente, tá muito frio. Tá 7 graus agora da manhã. Então, eu estou com dois blusões. Eu tô com um blusão preto. E um branco por cima, que daí o branco é mais larguinho e daí ele fica assim por cima. Tô com o meu casaco de pelinhos, que é muito quentinho. Uma mantinha rosa pra dar uma quebrada, assim, do preto e branco. Só preto e branco não gosto de ficar toda preto e branco, sabe? E eu vou usar essas botinhas, pelo jeito, essa semana inteira. Quem me acompanha no Stories viu que eu tô com uma unha... Sério, o meu dedão, ele tá com a unha, né? Nem roxa, é preta, sabe? E tá doendo muito. Muito, 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 muito. Por causa do balé, enfim, essas coisas da vida, né? Então, eu tenho que usar um sapato muito confortável, sabe? E no caso, os sapatos confortáveis que eu tenho de inverno são esses. Porque se tivesse verão, eu ia estar usando só chinelo. Mas, tudo bem. Tcharam, look de quinta-feira. Continua mega frio aqui em Porto Alegre, tá? Acho que hoje tá 7 graus. Olha, hoje eu não tô de calça jeans, eu botei uma calça preta que eu tenho, que ela é bem coladinha. Não é uma legging, mas é... Imaginem que é, tipo, uma legging, tá? A bota, gente, eu vou estar usando essas botas pro resto da semana, porque vocês não estão entendendo como é que tá a minha unha. Porque se desse, eu saio de chinelo na rua, mas tá muito frio, né? Daí eu tenho que botar um sapato bem confortável. Que, no caso, é essa bota. Dá pra ver minha meia ali por dentro, mas não faz parte do look isso, tá? Aí, como eu tava muito cinza, eu coloquei uma mantinha rosa, porque não pode faltar cor nos meus looks. E uma touca, porque tá muito frio, não dá pra sair sem. E é isso. Por baixo eu tô com um blusãozinho cinza também, ó. Ele é tipo cinza e branco. Depois eu mostro o melhor pra vocês. Mas eu pretendo ficar, sim, bem empacotadinha. Talvez eu tire só o casaco, só mais perto do meio-dia, que já vai tá um pouco mais quente, sabe? Mas por enquanto eu vou ficar assim. Gente, vocês me perdoam. Eu esqueci de filmar o look hoje, tipo, ali no corredor e tal, que nem eu tava fazendo os outros. Eu me esqueci, eu tava fazendo isso em cima da tarde, quando eu cheguei em casa. Aí agora já é de noite, né? E daí eu voltei do balé. Mas aí eu posso mostrar o look que eu usei hoje, que é muito lindo. Vou mostrar aqui no espelho pra vocês, já que não teve o look completo de corpo inteiro pra vocês verem o look de de manhã. Eu mostro então outro look, que é o look de de noite. Ó, é assim que eu fui pro balé. Quer dizer, eu já tô meio desmontada, né? Porque eu fui o blood coque, eu tava com a colã colocada e não assim pra baixo. Mas enfim, vamos mostrar. Eu tô com o blusãozinho de lã, casacão. Eu ainda tava com outro casaco aqui antes. Tipo, entre o blusão e a coisa, porque tá muito frio. Aí uma mantinha. Aí agora sim, a parte principal do meu look. Tchanam! A minha calça marca texto, maravilhosa. E eu tava antes de botinha de enquecimento, agora eu já botei a pantufa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse look maravilhoso, meninas. De ir para o balé, tá? Sim, eu uso esse look na rua, porque eu tenho que ir caminhar do carro até dentro do balé. E eu não tô daí aí, as pessoas me veem assim mesmo. E é isso, só pra recompensar a falta do look de hoje. Uhul, look de sexta-feira. Hoje não tá tão frio, eu acordei e tava 13 graus. Então hoje dá pra não usar aqueles casacões, né, de mega frio. E então eu tô com esse blusãozinho branco, que eu já usei ele essa semana. Ele é bem fofinho. Aí eu botei um colete. Eu nunca uso esse colete, porque eu nunca sei com que temperatura eu uso ele. Porque quando tá bem frio, eu gosto de usar um casacão, daí eu não uso colete. Mas aí quando esquenta, não dá pra usar ele também, porque ele é todo de pelinho, sabe? Acho que hoje deu certo, tipo, consegui. Aí eu coloquei uma mantinha preta, minha calça jeans. A botinha que eu já expliquei pra vocês, que eu vou estar usando a semana inteira. E hoje eu tô de touquinha também. Tcharam! Bom, hoje eu não vou esquecer de gravar o look, tá? Também tô pra vocês. Oi, pessoal. Agora já é, tipo, de noite. Eu já tô toda detonada. Mas eu vim mostrar meu look pra vocês. Que foi o look basicamente só do final da tarde. Porque hoje eu tive ensaio no balé o dia inteiro. Então eu tava vestida com roupa de balé, né? Mas agora da tardezinha eu saí e eu usei esta roupa aqui. A botinha. Vocês já sabem, porque o meu dedão está estragado. Calça jeans. Botei um blusãozinho de tricôzinho, assim. Que é meio cinza, meio branco. Meio creme, sei lá. Aí eu botei uma jaqueta jeans que eu amo. Vocês já sabem, ela já foi até pro meu favorito do mês. Ela é de pelinho, não toda tá por dentro. Infelizmente poderia ser, mas tudo bem. Ela tem esses pelinhos aqui que eu acho um detalhe super bonitinho. E daí é, tipo, quase na mesma cor do jeans. Daí fica um look total jeans, sei lá como é que se chama. E daí eu botei essa mantinha aqui. Um, porque tá frio. E daí realmente o pessoal botou alguma mantinha. E daí eu queria um toque de cor. E daí eu coloquei ela. E quem fez essa mantinha foi a minha mamis. Então, ela é super, super, super especial. Pega só esse estilo. Até mudei de bota hoje, porque a minha hora não tá mais doendo. Quer dizer, não tá mais assim, não tá mais nem insuportável. Mas olha só, botei uma... Hoje não tá tão frio daí. Eu pude botar só uma blusinha. Não tive que botar blusão de lã, sabe? Estou de blusinha. Casacão. Calça. A calça que é a mais curtinha. Eu esqueci como é que é o nome. Enfim, uma calça aí. E bota aí uma makezona. Muito orgulhosa dessa make. Música 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 Música